Você está escutando o Pó de Brechá, o podcast do Brechando. Quando pensamos em Natal pela primeira vez, rapidamente vem em mente o Forte dos Reis Magos. Tanto que nas agências de turismo, qualquer pacote de viagem em uma agência está a foto do prédio em formato de estrela. E não é à toa, foi lá onde tudo começou. E por mais que seja um pouco distante de Ponta Negra e do Centro, a sua parada é obrigatória. O quarto episódio do Pó de Brechá é sobre o Forte dos Reis Magos, onde fizemos rapidamente uma visita em julho deste ano e é bastante requisitado pelos turistas. Claro que tinha que estar na lista dos prédios históricos da primeira temporada. Vale lembrar que o Pó de Brechá é do site brechando.com e foi contemplado pelo edital Sesc Cultural na categoria de Pluralidade das Artes. O primeiro passo para chegar no tradicional Forte dos Reis Magos é indo pela tradicional Via Costeira. Uma estrada de quase 10 quilômetros que liga a praia de Ponta Negra com as outras praias urbanas. De um lado você vê o mar e os luxuosos resorts da cidade. Do outro, o tradicional Parque das Dunas, que é a segunda maior reserva de Mata Atlântica, perdendo apenas para a floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro. A estrada, cheia de curvas, não estraga a beleza. Após passar pela praia de Miami, dos artistas e do meio, finalmente chega a Praia do Forte, que recebe este nome por causa do monumento histórico. No final da aula existe uma bifucação, que de um lado vai para o viaduto, que direciona a tradicional Ponte Newton-Navarro, e o outro para uma estrada que vai em direção ao estacionamento do Forte dos Reis Magos. Ao estacionar, você vai ficar em direção de várias barraquinhas com artesanato local, água, comidas e entre outras coisas. Uma coisa a ressaltar que o Forte fica entre a praia e o manguezal. É o encontro do Oceano Atlântico e também do tradicional Rio Potengi. Mas como faz para atravessar? Existe uma longa passarela de um quilômetro de calçamento, com piso tátil, que você anda até chegar à porta do monumento, trazendo a vista da Bela Natal já no início. Além disso, você tem uma ampla vista em 360 graus da cidade. Só a ida já está valendo a pena. Quando finalmente chegamos ao prédio, tem uma placa grande de mármore escrita assim, Forte dos Reis Magos, construída em 6 de janeiro de 1598, dando a entender o porquê que ela recebe este nome. Afinal, 6 de janeiro é o dia que marca a chegada dos três reis magos que presenteou Jesus Cristo com mirra, ouro e incenso. Para chegar aos reis magos, existe uma história por trás, que vamos contar a seguir. Lembra que quando falamos no episódio da Igreja Matriz, como surgiu o Natal? Pois é, neste episódio vamos relembrar mais uma vez. Os portugueses chegaram no Brasil no dia 22 de abril de 1500. E só começaram a administrar a então colônia em 1530, quando surgiu as famosas capitanias hereditárias. Lá, o rei de Portugal dividiu as terras em faixas, sendo uma delas a capitania do Rio Grande, que engloba uma parte do Ceará, RN e também da Paraíba. A administração ficou com João de Barros e Ares da Cunha. Entretanto, eles nunca conseguiram alcançar a região. Logo, os franceses começaram a adentrar no Estado com o objetivo de roubar o pau-brasil, no qual sua seiva era usada como tinta para tecidos de roupas de nobres. Então, o reino de Portugal criou uma missão para expulsar os franceses, sob a liderança de Jerônimo de Albuquerque e Mascarenhas Homem. Para garantir que não haveria uma nova invasão, foi construída a Fortaleza dos Reis Magos. Para a defesa do acampamento junto à praia, foi iniciada uma paliçada destacada, Itaipa, com planta no formato circular à moda indígena, sem contar que eles construíram próximo dos Recifes, onde a maré alta impossibilitaria navios invasores chegassem. O arquiteto do prédio foi o padre jesuíta Gaspar de San Pérez, o mesmo que projetou a igreja matriz de Nossa Senhora da Apresentação. Gaspar nasceu no século XVI e foi um padre da Companhia de Jesus. Alguns descrevem como mestre nas traças de engenharia e tinha como inspiração o arquiteto Giovanni Batista Antonelli, além de ter projetos em Portugal e também na Espanha. Ao visitar o Forte dos Reis Magos, o guia faz o caminho para cada ambiente estruturado de acordo com como era o Forte Militar na época. O primeiro passo é entrar na Passem Tal. Que é uma praça onde liga todas as salas e no seu centro há uma pequena capela com a imagem dos Três Reis Magos com um poço de água da chuva. No térreo, mostra como era a sala do Capitão Mó, que era uma espécie de governador da capitania, o calabouço onde ficavam os inimigos da coroa e também os quartéis onde ficavam os soldados. Além disso, existe uma sala que mostra o Marco de Touros, que hoje a peça original se encontra no Museu da Câmara Cascudo. Marco de Touros? O que é isso? Ah, eu esqueci de contar, né? Mas em 1551, os portugueses retomaram no local onde futuramente seria a Praia do Marco, em Touros, que era uma forma de garantir que aquelas terras pertenciam a Portugal. O objetivo tinha a finalidade de atestar a metrópole como descobridora e detentora daquela terra que mais tarde se chamaria Brasil. A peça tem uma marca de fratura que pode ter sido reemendada com argamassa, além de várias marcas de lascas e esfoliações. É que naquela época, os populares acreditavam que a coluna tinha propriedades milagrosas e usavam pedaços para fazer chás. A pedra tem 1,20m de altura, 30cm de largura e 20cm de espessura. Em uma de suas faces, possui a Cruz da Ordem de Cristo, o escudo português em relevo. É considerado o monumento colonial mais antigo do país e um dos primeiros registros dos portugueses no país e faz parte do Patrimônio Histórico Nacional, tombado pelo processo número 680 em 1962, com o objetivo de perpetuar a memória dos brasileiros sobre o primeiro ponto da costa brasileira delimitado pelos portugueses. Voltando ao Forte dos Reis Magos, após ver toda a estrutura do terra, nós encaminhamos para o piso superior, que são dois lances de escada e traz uma vista ao mar da Praia do Forte e à panorâmica de toda a cidade. Lá fica a Casa da Póvora, onde armazenava as armas e em cada ponto da estrela tem canhões que eram disparados quando os inimigos chegavam. O Brechando disponibilizou algumas fotos de como é o Forte do Reis Magos por dentro. Além disso, a gente traz um vídeo da Biblioteca Nacional mostrando a estrutura em 71. Mas falar do Forte, sem falar da invasão holandesa, seria um sacrilégio e teve a sua estrutura totalmente modificada neste período. A invasão holandesa contamos no episódio 2, através da história da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Apresentação. Ocupada de 12 de dezembro de 1633 a fevereiro de 1654, o Forte teve seu nome alterado para Castelo de Kjellin, homenagem a Matiz van Kjellin, um dos dirigentes do colegiado da Companhia das Ídeas Ocidentais no Brasil, de 1633 a 1634. O capitão Ioris Garstmann foi o primeiro holandês a comandá-la e o conde Maurício de Nassau mandou reparar o prédio histórico em 1638. Através dos calabouças dessa praça que o ex-governador do Pará e Maranhão, Bento Maciel Parente, terminou seus dias. Após a expulsão dos holandeses, os portugueses retomaram o Forte dos Reis Magos e realizaram a estrutura parecendo com a de hoje. O espaço serviu de prisão aos manifestantes da Revolução Pernambucana e o Forte tinha função militar até o início do século XX. Inclusive, foi utilizado durante a Primeira Guerra Mundial, onde servia de sede para uma bateria independente de artilharia da costa. Somente virou prédio histórico na década de 40 e hoje pertence à Fundação José Augusto. Em novembro de 2013, a administração da Fortaleza foi repassada à União por meio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Sem investimentos, o Forte entrou em processo de deterioração e abandono. A retomada da obra foi viabilizada pela assinatura do Termo de Ajustamento de Gestão entre o Ministério Público de Contas e o Governo, em agosto de 2020, que permitiu a prorrogação da vigência por mais 14 meses. A restauração foi finalmente concluída e, em 25 de dezembro de 2021, data do aniversário da cidade, o Forte foi reaberto. E este foi mais um episódio do Podbrechá, que traz a história de prédios históricos da cidade. Serão oito episódios que contarão um pouco da cultura e de sua conservação. Acompanhe a página do nosso podcast no brechando.com, onde indica onde escutar nas principais plataformas de streaming informações extras de cada um dos episódios. E lembrar que ele foi contemplado pelo edital Sesc, na categoria de pluralidade das artes, em 2022. E nos vemos até a próxima. O Podbrechá, o podcast do brechando, foi contemplado pelo Sesc Cultural na categoria de pluralidade das artes. O roteiro e reportagem ficou por conta de Lara Paiva.